Eu não sei onde você está, diabo, mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega. Agora acabou. Jesus é o senhor desta casa. E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. E outra coisa. Eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. Diz uma alegria. E este tipo de Natasca Comisлан. Diz um silêncio na ovo다. E este tipo de Natasca Comisán já foram nós. Quê? Quê? E o ál掃 pick driving.